Quando eu peguei o aspirador que eu fui para guardar, aí chegando próximo da geladeira, eu não vi mais nada. Eu só voltei o sentido às cinco e meia da tarde, quando eu levantei, minutos depois o telefone tocou, era a minha patroa. Há um bom tempo, os desmaios viraram rotina na vida desta empregada doméstica de 63 anos. Quando eu senti aquele gelo no corpo, o corpo todo perdia o equilíbrio. Já cheguei a desmaiar na rua duas vezes. Na mesma época, cansaço, tontura, inchaço nos tornozelos e falta de ar também passaram a fazer parte do dia a dia de Dona Clotildes, que agora tem um companheiro inseparável, este cilindro de oxigênio portátil. Para poder repor oxigênio no cérebro, porque ele falta. E às vezes, mesmo usando ele, eu sinto cansaço, principalmente quando eu falo muito, aí começa a suar. São as consequências de uma doença rara e ainda pouco conhecida, a hipertensão arterial pulmonar. O sangue chega com muita força aos pulmões e aumenta a pressão nas artérias. Com isso, o coração fica sobrecarregado, comprometendo também a respiração. Essa falta de ar é progressiva. Ela chega inicialmente aos grandes esforços, depois aos pequenos e até às atividades simples de casa. Foi também aos poucos que uma simples caminhada passou a ser uma atividade difícil para a Dona Sueli, mais uma vítima da doença. A ex-vendedora, de 58 anos, conta que sempre trabalhou, mesmo depois de ter perdido um braço num acidente. O desafio agora é vencer as limitações provocadas pela hipertensão pulmonar. É complicado para mim encarar, entender, porque sempre fui ativo. Eu gostava de ir à praia, saber andar, sair no mercado. E agora está tudo, para mim, como se estivesse fechando. A doença é incurável, mas tem tratamento. O problema é que o remédio que alivia os sintomas não é vendido em farmácias e nem está na lista de medicamentos oferecidos pelo governo. No Brasil, quem precisa do tratamento tem de recorrer a uma única empresa, que importa o remédio da Europa. Mas é preciso ter muito dinheiro. A caixa, com apenas 30 comprimidos, custa 15 mil reais. Seria 30 mil reais por mês, porque se é 15 mil, uma caixa. E uma caixa daria para 15 dias. Nenhuma condição de financiar hoje. A saída para quem sofre com a doença tem sido recorrer à justiça. Dona Clotil diz que teve o direito garantido e já começou o tratamento. Está livre dos desmaios. Esse medicamento está relacionado com a melhor qualidade de vida desses pacientes e, ao mesmo tempo, com um prognóstico de vida melhor para esses pacientes. O médico conta que a situação é tão crítica que, hoje, ao receber o diagnóstico, o paciente já é orientado a acionar a justiça. Em todo o Brasil, a doença já foi confirmada em 2.880 pessoas. Todas só tiveram acesso ao remédio depois de brigar nos tribunais. Uma situação desgastante para quem está doente e não pode esperar. Chega ao ponto de a gente precisar, às vezes, internar o paciente, quem tem medo do paciente falecer em casa. Realidade que está com os dias contados. Uma ordem da Justiça Federal determinou que esse medicamento, tão importante, passe a ser fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Resultado de uma ação proposta por este procurador. Procuramos tutelar esse direito sob a ótica do direito coletivo. Para alcançar o maior número de pessoas possíveis que sejam portadores dessa doença e que não necessitem entrar com ações individuais postulando esse direito. A União recorreu. Quer suspender a decisão com o argumento de que comprar o bosentana é inviável para os cofres públicos. A partir do momento que você passa a fornecer um medicamento que te dá um impacto, 288 milhões por ano, de algum lugar esse dinheiro vai estar saindo. De algum outro tipo de investimento na área da saúde, essa verba vai estar saindo. Eu sempre parto do pressuposto que o Estado tem dinheiro sim, sobretudo para garantir a saúde à população. Me parece uma prioridade bem clara. O Estado não está ali prestando um favor, ele tem que cumprir o que a legislação determina. O governo reconhece o direito dos pacientes e garante que em breve eles vão ter acesso a um tratamento alternativo. Estudos também já estavam sendo feitos em que há outros medicamentos que podem substituir esse bosentana com impacto financeiro muito menor. Para pessoas como Dona Sueli, que dependem do tratamento, o que mais importa é que as providências saiam de vez do papel. Teria de vir com urgência, porque está todo mundo esperando o remédio. Vai melhorar muito. É só eu não, não tem mais gente esperando.